O Papa Francisco afirmou, a tagarelice fecha o coração à comunidade, fecha a unidade da igreja. O grande bisbilhoteiro é o diabo, que está sempre a dizer coisas negativas dos outros, porque é o mentiroso que procura desunir a igreja para afastar os irmãos e não fazer comunidade. Por favor, irmãos e irmãs, façamos um esforço para não bisbilhotar. Tagarelar é uma peste pior que a Covid. O ano da oração fomenta a convivência fraterna, zelando pela amizade social e pelo perdão. O Evangelho enfatiza que o perdão é o exercício contínuo e sem trégua para o bem viver em comunidade. Somos chamados a perdoar até 70 vezes 7. Na linguagem simbólica da Bíblia, isso significa que somos chamados a perdoar sempre, assinalou o Papa Francisco. Devemos perdoar não 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7. Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Lembra-te, Senhor, de Tua compaixão e de Tua lealdade, pois elas duram para sempre. Salmo 25 O orante dos Salmos pede a Deus que intervenha onde todos os esforços humanos são bons. A justiça pedia que o ser humano fosse redimido devido a Deus e não devido ao mal. E foi a Deus que o preço foi pago e não ao inimigo, lembra São Tomás de Aquino. A consciência do amor de Cristo para a nossa salvação marca toda a trajetória da quaresma e o sentido eterno da Semana Santa. Rede Vida, a boa notícia faz bem todo dia.